Era uma vez Era uma vez A riqueza contra a simplicidade Uma mostrando pra outra Que dava mais felicidade Pra gente ser feliz Tem que cultivar as nossas amizades Os amigos de verdade Pra gente ser feliz Tem que mergulhar na própria fantasia Na nossa liberdade Uma história de amor De aventura e de imagina Só tem a ver Quem já foi criança um dia Uma história de amor De aventura e de imagina Só tem a ver Quem já foi criança um dia Era uma vez Um lugarzinho no meio do nada Com sabor de chocolate E cheiro de terra molhada Era uma vez A riqueza contra a simplicidade Uma mostrando pra outra Que dava mais felicidade Pra gente ser feliz Tem que cultivar as nossas amizades Os amigos de verdade Os amigos de verdade Pra gente ser feliz Tem que mergulhar na própria fantasia Na nossa liberdade Uma história de amor De aventura e de imagina Só tem a ver Quem já foi criança um dia Uma história de amor De aventura e de imagina Só tem a ver Quem já foi criança um dia Uma história de amor De aventura e de imagina Só tem a ver Quem já foi criança um dia Uma história de amor Oi, pessoal! Olá, pessoal! Estamos aqui para falar Sobre o projeto do mês Memórias Resgatando a história da Conosco E vamos falar um pouco Sobre o CCA Conosco Barragem Um dos serviços atendidos pela organização O CCA Conosco Barragem Foi fundado no dia 5 de novembro de 2010 E atende crianças e adolescentes De 6 a 14 anos e 11 meses As atividades desenvolvidas no CCA Barragem São pautadas em experiências lúdicas, culturais, sociabilidade e proteção social A atividade sobre a história da Conosco A atividade sobre a história da Conosco estará sendo enviada através do kit Desafiamos vocês a gravarem um vídeo relatando momentos que marcaram sua história no CCA Tchau!